Continuando o nosso desenho, vamos pra cá, aqui a gente vai continuar a fazer a tubulação do esgoto aqui, né, da cozinha e da área de serviço. Vou aproveitar aqui pra corrigir uns probleminhas aí que aconteceram, tá, gente? É, acontece, né? Problemas. Bom, vamos começar aqui pela cozinha. Então, vamos lá. Eu vou pegar esse, essa pia aqui, por exemplo, e vou colocar ela a um metro, tá? Ela tá a 80, eu vou colocar lá um metro. Vamos pra cá, então. Eu vou selecionar, ou melhor, deixa eu abrir aqui o 3D, esse 3D aqui, eu vou tirar aqui o corte, só pra... Eu posso deixar esse corte, tá? Só vou tirar pra gente mostrar melhor aqui, ó. Eu vou tirar aqui a caixa de corte, vou deixar assim. O que vai acontecer? Eu vou aqui na hidráulica, vou selecionar esse item e esse. Eu poderia selecionar só esse aqui, tá? Eu tô selecionando esse aqui só pra o corte ficar maior. Então, vou selecionar esses dois, venho aqui no 3D e clico aqui. Pronto, beleza. Deixa eu aumentar aqui. Pronto, eu vou pra cá. Tá. Vou pegar aqui a minha bancada, a bancada que a gente fez, tá? E vou colocar ela a um metro. Vou dar dois cliques, clico nela, venho aqui, um metro, e aqui embaixo, ponto noventa e sete. Pronto, vai ficar com três centímetros. E é até bom que isso acontecesse, ó, pra gente fazer uma coisa aqui, ó. A gente pegou essa pia e colocou ela aqui, né, no plano, né, na referência do piso, né, ou, perdão, da mesa, da bancada. Vou clicar em concluir e aí ele vai voltar, ó, pra o local certo. Beleza? Pronto. O que aconteceu aqui, ó? Hum, isso aqui foi um erro que eu deixei lá no início, né, gente? Isso aqui eu errei mesmo, tá, gente? Eu admito, admito. Olha só, o que vai acontecer aqui agora? Eu preciso conectar essa tubulação a essa pia. Ué, eu vou chegar aqui e fazer isso, né? Como a gente fez outra vez, né, isso? Chegar aqui, eu tô segurando o CTRL, o SHIFT, tá? Venho aqui, ó, apareceu a bolinha e eu clico. Mas ele tá dizendo, tá dando erro. Aí, ó. Por que que tá dando erro? Porque esse encaixe aqui, ó, tá dizendo, ó, vou clicar em editar tipo, vou clicar na pia, editar tipo. E aqui ele tá com 15. E a nossa tubulação é de 20. Então eu vou chegar aqui, ó, e colocar 20. Na de água quente, também vou colocar 20. A gente não vai usar aqui, a gente não vai fazer a tubulação de água quente, mas... Tá aí, eu vou deixar ela aí com 20, tá? Gente, seguinte, acabei de falar que eu não vou fazer a tubulação de água quente, né? Por que que eu não vou fazer? Porque a tubulação de água quente é igual a de água fria. A única diferença é que o sistema vai ser água quente, ok? É só isso. Vamos continuar. Bom, agora é só chegar aqui e encaixar lá. E eu acho que vai encaixar aí. Pronto, agora sim. Agora eu tô vendo até a pia azulzinha aí, ó. Pronto. Se eu fizer assim também dá certo? Pera aí, deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Vou clicar aqui, conectar a água fria. Clico e clico na tubulação. Ó, já foi. E se eu fizer um pouco mais... Mais direto? Pera aí, deixa eu fazer assim, ó. Isso aqui eu só testo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vou fazer assim, ó. Vou apagar isso aqui. Vou clicar nele. Conectar a água fria e vou clicar... Já fez uma doideira aí. Já não gostou. Já não foi interessante. Deixa pra lá, gente. Exagerei, ó. Não quis fazer, não. Ele não quis fazer, eu vou deixar. Pronto. Vou pegar aqui o meu desenho, vou jogar aqui... Opa, não, foi mal. Erro. Vou olhar aqui frontal. E vou clicar pra cima. Pronto. Segurando o shift pra ir mais rápido. Pronto. Qual foi a altura que a gente colocou? Eu podia botar aqui de 190, né? 190. Pronto. Aí. Beleza. Vamos colocar aqui agora o... O sifão, né? O sifão, eu vou aqui em... A... Sistema. Conexões hidráulicas. E eu vou pegar esse aqui. Cadê? Eu quero esse aqui, ó. Deca, sifão, lavatório. Esse aqui. Cromado CR10. Vou pegar esse aqui. Esse aqui a gente usou pra os... Pras pias lá do banheiro. Eu vou usar esse aqui, tá? Pronto. Ou melhor, foi mal. Deixa eu abrir aqui a... O térreo. Deixa eu aproximar aqui. Deixa eu voltar lá. Conexões hidráulicas. E aí... Não tá... Ah. Colocar na vertical. E vem aqui, ó. Vou encaixar ele aqui. Pronto. Vou alinhar logo. A L. Esse com... Não tá pegando. O que aconteceu? É porque ele tá atrás, né? Tá certo. Não tá pegando. Ó. Tá vendo? Não tô conseguindo pegar aqui direito. Não tem problema. Vou colocar estrutura de arame. Clico nele aqui, ó. Pronto. Traz ele pra fora. Só pra... Tem que fazer direitinho aqui, ó. Ó. A L. Aqui e aqui. Pronto. Beleza. Vou pegar o corte. Cadê o corte? Aqui. E vou trazer ele pra cá. Pronto. Dá um ESC. Dois cliques aqui na pontinha. Pronto. Tá aqui. Eu sei que essa distância daqui pra cá tem 19, tá? Então, vou chegar aqui. E vou colocar ponto 19. No tamanho aqui do distanciamento em vertical, eu vou colocar ponto 05. Pronto. Beleza. Vou clicar. Vou jogar ele pra cá. Daqui a pouco a gente faz aquele negócio, né? Colocar aqui. Deixa eu encaixar logo, né? Na verdade. Deixa eu encaixar logo daqui, ó. 40. Vou chegar aqui e trago pra cá. Ele já pegou? Não é possível. Não deu certo. Então, vou fazer o contrário. Vou pegar de baixo pra cima. Pronto. Encaixo. Pronto. Já foi. Beleza. Daqui a pouco a gente faz o resto. Deixa eu olhar aqui no 3D. Não nesse. Deixa eu fechar logo esse 3D aqui. Hidráulica. Pronto. Tá aqui. Tá aqui. Pronto. Eu vou colocar agora uma tubulação aqui, ó. Que vai ser a alimentação de água pra lavadora. Que eu esqueci, né? Claro. Acontece, né? Então, vou pegar ele aqui, ó. Deixa eu colocar como tava. Cores consistentes ou sombreado, tanto faz. Eu vou clicar aqui. CS. Create similar ou criar similar. Vou pegar aqui, ó. Vou dar um clique aqui e trazer pra cá. Pronto. Beleza. Só que tem um detalhe. Aqui tá acima, né? Eu vou voltar, ó. Ctrl Z. Eu vou colocar essa inclinação, tá? Pronto. Vou jogar ele pra cá. Pronto. Não ficou legal. Pode parar. Errei alguma coisa. Eu vou pegar aqui. Esse aqui que tá com água fria. CS. Sem inclinação. Venho e vou clicar aqui. Pronto. Agora sim. Eu tinha pegado o sistema de esgoto. Não. Pronto. Beleza. Aqui. Deixar ele alinhado com a parede, tá? Pode colocar um pouco a mais, um pouco a menos. Bom, aí vocês decidem. Vou olhar aqui agora. Pronto. Beleza. Ótimo. O que que nós vamos fazer aqui agora? Eu quero colocar... Eu poderia aqui colocar o sifão, colocar uma tubulação aqui embaixo. Isso a gente pode fazer, claro, de acordo com o projeto, certo? Mas a gente não fez aqui uma tubulação flexível, por exemplo. Então o que que eu vou fazer? A gente vai usar a tubulação flexível pra criar um sifão aqui. A gente vai modelar esse sifão. Tá ok? Então vamos lá. Vou aqui no... Ah, tá. Legal. Se eu vier aqui, ó, no corte, eu poderia... Ah, desculpa. Lá vai de novo, ó. Vou pra cá. Vou pegar meu corte, ó. E vou trazer ele pra cá. Pego o corte e trago ele pra cá. Pronto. Pra eu ver essa área aqui. Ask, dois cliques, pronto. Então o que acontece? Se eu vier aqui, ó, em sistema e pegar aqui, ó, tubulação flexível, ele não me permite. Tá? Não permite. Seria legal fazer logo aqui, ó. Pego aqui, dou um clique, vou fazendo, mas ele não permite. Tá? Não deixa. Poderia fazer no 3D? Poderia. Mas aí, no 3D tem que ter um pouquinho mais de habilidade, tá, gente? Ainda mais pra fazer um elemento como esse, certo? Então eu sugiro que vocês traírem um pouquinho, tá? Então, pra facilitar, né, o nosso desenho aqui, eu vou pro térreo. E no térreo eu vou dar um clique na pia. Na pia tá aparecendo aqui, já, aqui, como vocês estão vendo aqui, como vocês lembram. Então, aqui, já tá tubulação, água quente, água fria, água quente e a tubulação do esgoto, que tá logo aqui. Se eu clicar aqui, ele vai fazer uma tubulação rígida. Nós queremos a tubulação flexível. Então, eu posso clicar lá direto, ó, aqui, mas eu posso vir aqui, direto, ó, botão direito. Aqui nesse pontinho, ó, botão direito. Venho em, ao invés de criar tubo, eu vou clicar em criar tubo flexível. Clico. Pronto. Ele já tá começando aqui, ó, com 1,78. Eu vou diminuir aqui pra 1,70. 1,70, pronto. Vou dar um clique aqui, só pra ele ficar, assim, longe, tá? Vou diminuir um pouquinho mais aqui, ó, pra 0,60. Vou dar um clique reto aqui. E dou, opra, ele já pegou aqui. Fiz besteira. Deixa eu dar um Ctrl Z. Outro Ctrl Z. Deixa eu fazer de novo. Fiz besteira, acontece. Clico. Criado, tudo flexível. Ponto sete. Vou dar um clique aqui. Ponto sessenta. Vou dar um clique já aqui na parede, ó. Vou dar um clique aqui. E eu vou dar um outro clique aqui, ó. Só pra fazer três pontos, tá? Pronto. Beleza. Dá um ESC e pronto. Tá vendo que eu posso movimentar tanto pra cá quanto pra cá, ó. Pronto. Agora eu vou olhar no corte. Vamos ver como é que tá esse corte aí. Olha o que ele fez. Eita, pegou aqui, deu um ponto aqui e o outro veio pra cá. Como é que funciona a tubulação flexível? Como vocês estão vendo, ela é flexível. Ela é uma linha aqui, ó. Então, se eu clicar nesse ponto preenchido, ó. Olha o que vai acontecer. Tá vendo? Como ele fez aqui essa linha? Porque ele tá chegando aqui, ó. Aqui, como tá muito curvo, ele só faz a linha. Ele não faz a parte 3D, digamos assim. Vou pra cá. Trago pra cá. Pronto. Assim, ó. Esse ponto aqui eu vou trazer pra cá, ó. E esse ponto aqui eu vou trazer mais pra cá. Pronto. Olha só. Então, ficou mais ou menos assim. Esses pontos vazios, eles são ligados diretamente com os conectores. Então, se eu faço isso aqui, ó. Se eu clico e movimento, ó. Olha o que acontece. Tá vendo que ele tá se movimentando ali, ó. Ó como fica. Certo? Ctrl Z. Ah, Caio, mas a gente só fez dois pontos aqui e tá meio estranho, né? Eu queria que ele ficasse mais sinuoso. É possível? É possível. Botão direito. Inserir vértices. E vou dar um clique aqui. Botão direito. Inserir vértices. Vou dar um clique aqui. Pronto. Tá, Caio. Mas esse tá clicando em qualquer lugar? Tô. Tô clicando em qualquer lugar e depois eu vou ajeitando manualmente, ó. Vou jogar pra cá, ó. Trago aqui. Esse vem pra cá. Esse vem pra cá. E vou fazendo aí o meu desenho, tá? Beleza. Pronto. Agora aqui, ó. Eu vou fazer a tubulação rígida. Vamos pra lá. Sistema. Tubo. Cadê? Água fria. Não. Eu vou colocar... Oh, perdão. Aqui eu vou colocar esgoto. Por sinal... Ah, ali já tá. É só o flexível mesmo. Pronto. Esgoto. Já tá. Vou deixar assim mesmo. Volto pra lá. Sistema. Tubo. Esgoto. Inclinação abaixo, 2. Eu vou fazer isso aqui. Sem inclinação. Eu vou jogar ele pra baixo e vou parar aqui. Pronto. Beleza? Pronto. Aqui ele não tá na altura. Eu vou botar a altura. Deixa eu botar lá a altura dele. Esg. Aqui. A altura de linha central, 60. Ponto 60. Pronto. E ficou muito baixo. É isso mesmo? Eu vou deixar assim. 60. Aqui é padrão, né? Vou deixar assim. Pronto. Agora... Só que eu preciso alinhar ele. Vou aqui no térreo. Venho aqui. Onde ele tá? A, L. Clico e... Clico. Pronto. Agora ele tá alinhado. Volto lá na... Na seção. Venho aqui. Vou encaixar isso aqui. Pronto. Agora ele tá conectado. Vou descer mais aqui. Desço mais aqui. E desço mais aqui, ó. Pronto. Pronto. Aqui. Deixa assim ficar mais senosinho. Pronto. Pronto. Beleza. Belezinha. Deixa eu dar uma olhada aqui no 3D agora. Pronto. Ótimo. Vamos continuar aqui, ó. Eu vou virar... O meu... A minha caixa sifonada. Vou pegar essa tubulação e jogar pra cá. Espaço. Espaço. Trazer pra cá. Vou alinhar. A, L. Aqui. Aqui. E pronto. Deixa eu dar uma olhada aqui no 3D. Vou olhar aqui da esquerda, ó. Trazer um pouquinho mais pra frente. Gente, o detalhe é importante. Eu tô fazendo aqui, ó. Esse tipo de desenho aqui, tá? Desenho que eu tô... Tô criando e tal. Mas é claro que vocês, que provavelmente são da área, que se quiser fazer um outro tipo de modelagem, um outro tipo de rede aqui, vocês podem fazer, tá? Eu tô fazendo o meu aqui, mas não quer dizer que o meu é o mais certo. Quer dizer, claro que é, porque eu sou o que tô fazendo. Mas é claro que vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. Tá ok? É até bom que vocês dão um feedback aí, ó. Podia ser feito desse jeito aqui, ó. Assim, tal, tal, tal. E manda pra gente. Tá bom? Vamos pra cá. Agora, o que que nós vamos fazer? Essa parte eu acho legal, tá? Eu quero concatenar esse item aqui, nesse item aqui, tá? Olha só. Vamos lá. Vou clicar na minha caixa telefonada. Já tá clicada, na verdade. Vou clicar em conectar. Eu vou mover pra cá, pra eu ver melhor. Porque eu quero ver esse buraquinho aqui, ó. Vamos lá. Conectar. Conectar. Eu sei que é esse dois aqui, ó. Quando eu clicar no dois, ó. Tá vendo? Ele vai clicar. Ele vai encaixar nesse ponto aqui, ó. Vou clicar em OK. Quando eu clicar em OK, eu venho e clico aqui. Será que ele vai fazer o meu desenho correto? Vamos testar. Pronto. Olha só. Ele já fez. Mas, tem um detalhe. Eu quero colocar uma inclinação aqui, ó. Se eu não me engano, tá sem inclinação, ó. Tá sem inclinação. Então, eu vou clicar nessa tubulação e nessa tubulação. E vou clicar em inclinação. Pronto. Aqui eu vou colocar, ó. Dois por cento já tá. Concluí. Pronto. Já fez aí, ó. Tá vendo? Olha aí que legal. Esqueci de uma coisa muito importante, gente. Desculpa. Esqueci de uma coisa muito importante. Vou dar um clique nele. E vou colocar essa caixa mais pra baixo. Será que vai dar certo? A distância do prolongador. Ponto. Quinze. Pronto. Já desceu, ó. Beleza. Já tá encaixadinho. Desceu. Por que quinze? Quinze vai ser a laje aqui, que é dez, né. A espessura do piso aqui, dez. Mais cinco pra baixo. Tá? Pronto. Beleza. Tá tudo certinho aí agora. Pronto. Ótimo. Agora, eu vou conectar esse aqui nesse bicho aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo? Vamos pra cá. Vamos lá pro térreo. Vou pegar aqui. E vou trazer pra cá. Vamos ver qual foi o problema aqui, ó. Eu alinhei. Alinhei. Tá certinho. Pronto. Deixa eu ver aqui na seção 1. Pronto. Aqui, eu vou colocar uma tubulação. Vou colocar inclinação abaixo. A inclinação, eu vou colocar 1%. Pronto. Vou mover ele pra cá. Clico. Pronto. Desativar a inclinação. Movo aqui pra baixo. E pronto. Vou aqui para o 3D e vou fazer um teste aqui agora, ó. Vou pegar esse item aqui. Conectar a... Esse aqui que eu quero. E conecto aqui. Pronto. Já conectou. Só que eu não coloquei a inclinação, ó. Não coloquei. Vou clicar nele. Inclinação. 2%. Aplicar. Concluir. Pronto. Olha aí. Já fez a inclinação. Beleza? Pronto. E agora, pra finalizar, eu vou fazer mais uma. Um desenho aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. No térreo. Vou colocar aqui no térreo. Vou puxar uma tubulação daqui. Pronto. Vou puxar uma tubulação pra cá. Pra cá mais ou menos. Vou botar aqui, ó. E uma tubulação pra cá. Pronto. Pronto. Vou continuar aqui agora. Vou mover ele pra cima. Ponto 60. E morro pra dentro. Aqui. Pronto. Pra quê? Pra ele fazer isso, ó. Pronto. Porque aqui vai ser entrar... Eu botei 60? Botei, né? Aqui eu coloquei 60 também. Coloquei, não foi? Só pra ter certeza. Altura 60. Beleza. Aqui tá um pouco mais baixo, se não me engano. Aqui ficou bem mais embaixo, na verdade. Ficou só 30? Aí tá muito baixo, né? Bom. Tá por causa do tanque, né? Bom, eu vou deixar assim mesmo. Esse aqui eu vou deixar com 60 também. Mas aí o que acontece? Aqui... Eu vou jogar ele mais pra cá, viu, gente? Pera aí. Vou botar ele mais pra cá um pouquinho. Pronto. Vou fechar assim. Aqui vai ser a alimentação. E aqui vai ser a parte que sai, né? Do... Da lavadora, não é isso? Aqui em casa, viu, gente? As lavadoras a gente joga direto aqui na pia, né? Quantas pessoas devem ter isso, né? Bom, se bem que aqui o meu apartamento tá velho, né? É um apartamento de quase 40 anos, né? Bom. Beleza. Então já tem aqui. E é pra gente finalizar. Aqui mesmo. Esse aqui eu vou fazer no 3D. Ou melhor, perdão. Pra finalizar, não. Antes da gente continuar. Aqui eu vou dar um clique. Nessa tubulação. Nessa daqui. E nessa daqui. Pra quê? Colocar inclinação. 2%. Concluir. Pronto. Já fez aí. Bom. E pra fazer agora aqui a parte principal, né? Essa parte aqui vai se conectar com a prumada. Eu vou clicar aqui. Pronto. Pronto. Na inclinação, eu vou colocar a inclinação abaixo. 2%. Movo até aqui. E movo até aqui. Pronto. Beleza. Ok. Deixa eu olhar aqui de cima. Pronto. Esse aqui eu vou puxar um pouco mais pra cá. Ele vai ficar encaixado aqui na parede. Porque depois. No caso aqui. A gente não vai finalizar dessa forma. Mas eu vou deixar aqui. Pra depois ser colocado a prumada. Então. Já vou deixar ele aqui. Então. Aqui. Já tá. Finalizado. O nosso desenho. Tá bom? Bom gente. Acho que por enquanto é isso. A gente continua na próxima aula. Até logo. Tchau.